A CIDADE NO BRASIL 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 Não é o risco a consumar duas corões Não falam sabo, vivam ton rami Que não resorne, nunca pedi O que não há sufrir? Ques-se te ouvir? Pense-pas a-tua Seja bem-vindo, meu filho é de mim Meu filho Seja bem-vindo, não me esqueça Meu filho Queira-lhe-lhe 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 Um dia para cá, um dia para a vida A vida do mundo Do mundo, do mundo Do mundo mundo Eu estou a me derrubar O amor de Deus Do mundo mundo Do mundo mundo Eu estou a me derrubar Amor me lura, por ti me lura O que é isso? 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 e a comunicação dos fãs do mundo. A forma de trabalho, mas está muito privilá-lo para a comunicação. Obrigado! Eu vou tornar sua sorte, tenho 100 anos por essa turma do tempo, e toda a sua cidade, cantar com a humanidade. Obrigada e boa a todos! Aplausos 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 Ticuma, 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 Ticuma Festa cansana, cansana, vivre, me convido Sem nunca nagoId Unto miño ficarna casa Nuev comida a ave, que tenga de pagar Bomba das cosas com música que faltas Mis n여�os da la mangá, mi ayuda es da la mangá O sepa le pinti bonito na rabada y en ahonca Homens na controla, rapaz na controla Cada quem une taso esquema cloudyáros E lamburada Até papá falam E tem que vai Mamã também falam E que não falta Até papul Um antoio De na junta Festa na bai Tô aqui Ganou cantar O bimpa no canta O bimpa no bica O bimpa no Mas aí a música A zon A viri já A viri já A viri já E like a bisco E a zon De zon Can chungu mabok Ticuma 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 Coricuma Bisão nando Ticuma Ticuma Coricuma Papata Pugabosara Ticuma Ticuma Coricuma Bisoram Kukin Nenem Ticuma Coricuma Até papá falam E tem que vai Mamã também falam E que não falta Até papul Um antoio De na junta Festa Ticuma Vai Toque Galo Cantar O bimpa no Cantar O bimpa no Bica O bimpa no Mas aí a música A zon A zon Da viri já Caya Da viri já Ganou Da viri já Que vai Cantar A zon A zon Palmo 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 Yode Kinkika Mama Paisin Kinkika Mama Paisin Patarraxas 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 Tiga na clube Estaba fixe Malta escuro Grifas chique Maldiesa 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 Palmo 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 Maldiesa A CIDADE NO BRASIL 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 O meu cuido é filhoso que no meu marco O meu cuido é filhoso que no meu marco Eu tenho no cuido, eu adoraria assumir Lembra, para sua vida O meu cuido é filhoso que eu morro Eu amo o que ela diz O meu cuido é filhoso Nós temos que ser schöne Nós temos que ser belle Nós temos se bebe Oláertime Ela é si bela Ela é si bela, bela, bela Ela é si bela Ela é si bela quina a década Essa é a mese, ela é uma goss Mr. Guiné, Mr. Guiné Porte dos Anjos, encelh Tilios Mr. Guiné, Mr. Guiné E a missimplotida é... Zorbi! Miss Guiné! Miss Guiné! Miss Guiné! Mami... Miss Guiné! Miss Guiné! Mami... Mami... Miss Guiné! Miss Guiné! Eles são si bele! BLEEEE! Eles são si bele! Bele, bele! Eles são si bele! Eles são si bele nos guineyens! Eles são si bele! Eles são si bele, bele, bele! Eles são si bele! Eles são si bele nos guineyens! Essa é a grande, ela é a gente! Mr Guiné! Mr Guiné! Porta de Deus! Inteligência! Miss Guiné! Miss Guiné! Miss Guiné! Tch, 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 tch... Tch, tch... Tch, 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 tch... Eles são si bele! Eles são si bele, bele, bele! Elas são fi velhas, belas, belas Elas são fiㅎ Elas são fi peues em Guineyane Elas são fi casas Elas são fi velhas, belas, belas Elas são fi belli Elas são fi debas na Guinesyane E é cera a voz E ela é grossa Missa Guiné, Missa Guiné Porte de sonho, inteligência Missa Guiné, Missa Guiné Tu, tu, tu Tu, 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 tu Ei, sensível Se não foi tudo, não são Não caba com confusões Sentido na compreensão Comparamata, são papianos, tu, tu, tu Emos Pílios de un eusão, mona, mona, pena Chão, não malura, não tradição Vem, tu, 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 tu Tu casa, choramos, tu Da sucuro Que en eusão, amiribor Estou larga arma Para criar trauma Su luz, sonho e computera Não pega caneta Não unir, não tardar, vai lá Confirma da paz, tu justiça Estou larga arma Para criar trauma Su luz, sonho e computera Não pega caneta Não unir, não tardar, vai lá Confirma da paz, tu justiça Ardes ou tristeza Fieres ou miseria Pobreza, vai vir a terra Não pega caneta Não unir, não tardar, vai lá Confirma da paz, tu justiça Estou larga arma Estou larga arma Para criar trauma Su luz, sonho e computera Não pega caneta Não unir, não tardar, vai lá Confirma da paz, tu justiça Não vai no cinco, não vai no cinco Aguarda o cinco, não vai no cinco Acabamos confusões Sentindo uma confusão Não para matar, são campeões Estudos e irmãos Vigilho de um jorzão Mon amor, venha chão Rumpa a lura na tradição